A escola fica no Jardim Monumento, na saída para São Paulo, em Campo Grande. Com os estragos, as crianças foram liberadas para irem embora mais cedo. Foi tudo muito rápido. De repente escutou um barulhão, não sei, caiu raio, passou perto, que aí derrubou tudo a sala lá, o telhado, caiu quase tudo. Caio cortou o braço do moleque aqui assim na nossa sala. Do lado de fora é possível ver que uma árvore caiu e derrubou a fiação de baixa tensão que ficou espalhada no chão. Toda a região ficou sem energia elétrica. Do lado de dentro da escola dá para ter uma noção melhor do que aconteceu. Aqui no pátio, por exemplo, são vários estilhaços. São pedaços de telha espalhados por todo o local. O telhado atingido foi de duas salas de aula. Uma tinha 20 e a outra 27 adolescentes com idades entre 11 e 14 anos. Foi um raio que caiu. Quando ele bateu, saiu o fogo cruzando a escola toda. A rua foi interditada pela Agetran e a escola vai ter de passar por reforma. Na vizinhança, a cena se repete. Árvores caídas e casas destelhadas. Vê o vento assim muito forte e aí quando a gente ouviu o barulho, as telhas estavam caindo. Meu filho falou, mãe, está caindo as telhas. Aí começou, olha, foi muito susto.